Gabriel, boa noite pessoal, boa noite Gabriel, super educado. Cassiano, sobre as possíveis fusões do portfólio, Pets e Azul, pode falar um pouco mais dos impactos que você enxerga para as operações? Quão benéfico pode ser para as operações? E ele fala, continua educadamente, já volto no pessoal. E pode falar como esses eventos diferem da fusão Notre Dame? Como a Pivida está falando, onde a decisão foi de se desfazer da posição porque passava para um crescimento orgânico que não interessava. A fusão da Notre Dame não é da Notre Dame, tecnicamente. A gente estava comprado em Apivida, não em Notre Dame. E a Apivida comprou a Notre Dame, então não é exatamente isso, mas ok, a gente já entrou ali. Com relação à fusão de Pets e Cobase, a gente tem um pouco mais de informação, mas não faz sentido querer começar a avaliar agora quando as duas operações ainda estão conversando, não tem valor divulgado específico sobre sinergia nem nada, sobre sinergia que eles planejam, que eles veem como possibilidade de angariar. Não me veio ainda nenhuma clareza sobre se vão ser tocadas as operações de forma mais separada ou mais conjunta, se vai ser tudo colocado embaixo de uma bandeira, seja ela Pets ou Cobase. Então, muita informação para sair ainda. Eu imagino que a gente tenha uma clareza muito maior agora no primeiro trimestre de 2024, quando divulgar resultado, certo? A gente teve uma apresentação da Pets com relação à fusão. Me pareceu bem genérica, eu dei uma olhada por cima, mas me pareceu bem genérica. E não acho que dá para tirar muita conclusão dali. sobre como é que eu enxergo os impactos para a operação, nesse caso da Pets especificamente como Cobase, eu vejo ali como uma forma, confio na gestão da Pets, certo? Especialmente ele sendo o controlador e um dos mais interessados em que isso dê certo, de que eles veem isso como estrategicamente positivo para poder combater venda de artigo de pet mais barato por operação tipo Shopee, esse tipo de coisa. Ele deve trazer benefício, aumento da relevância no mercado, deve trazer benefício e por aí vai, certo? Você tira um competidor mais agressivo de tamanho próximo também que deve trazer benefício. Então vejo como positivo, mas ainda falta muita informação para querer avaliar mais a fundo. Com relação à Azul especificamente, eu acabei de comentar ali, a gente não tem informação de absolutamente nada, falta muita coisa, não tem nem uma brecha de como pode ser o acordo. No caso da Pets ali, a gente tem uma avaliação feita pela Cobase, ele topando na moeda de troca dos ativos, uma avaliação das ações em 7,10, que é bem acima do mercado, mais 450 milhões pagos a Pets, o que mostra uma boa vontade e a gente numa posição comparativamente mais positiva. Então me parece uma precificação interessante. Mas daí para querer dizer se a precificação é certa ou errada, eu teria que acreditar em evaluation. Evaluation, como eu falo consistentemente no canal, é uma balela sem noção, certo? É chute completamente, sem qualquer tipo de confiabilidade ou validade. Então não perco meu tempo com esse tipo de coisa. Mas ali a gente tem que esperar desenvolver, justamente, ir avaliando como as coisas vão indo e a medida que vai saindo informação. Foi muito em cima a divulgação e ainda com o Memorandum of Understanding. Não tem isso efetivamente nada fechado. A gente ainda não tem, por exemplo, nenhuma estimativa de reação do CAD, nem nada disso. Então não tem coisa para acontecer. Como eu disse, com relação ao Azul, zero de capacidade de avaliação. Aí no que você fala ali com relação a qual é a diferença da fusão ali, a PV da Notre Dame, é gigantesca. Uma delas é você ver, quando a PV da compra a Notre Dame, o meu ponto de vista é do lado da PV da, que eu estava comprando a PV da. Quando a gente vê a PV da comprando a Notre Dame, ou fundindo com a Notre Dame, como você quiser chamar, o que a gente tem ali é uma operação que vem de uma crescente, comprando várias outras operações de menor porte, consistentemente. E cada compra que ela fazia, ela aplicava o modo da PV da de fazer, melhorava a sinistralidade nas operações, e começava a angariar maior tamanho e reduzir a sinistralidade média consistentemente. E isso daí se via consistentemente refletido no preço. A gente viu o preço da operação evoluindo consistentemente, coisa muito diferente do que a gente vê em azul e do que a gente vê em Pets. A Pets agora respondeu no preço depois que definiu a fusão com a Cobase, mas o preço vinha ridiculamente muito deprimido, numa direção muito contrária. Você pega a curva do preço da AP Vida durante o período até chegar na Notre Dame, e você vê a diferença gigantesca, era uma crescente contínua, a diferença gigantesca da curva que vem a Pets, da curva que vem a Azul, até esse momento agora, no caso da Pets, a fusão ali bem próxima, e no caso da Azul, algum nível de conversa sobre. Então não tem qualquer relação de uma coisa com a outra. Isso fora o setor e por aí vai. Quando eu sou uma operação do tamanho da AP Vida, com relevância grande nacional, certo? E eu resolvo comprar a Notre Dame, que é outra operação gigantesca, que basicamente tapava o buraco ali onde a AP Vida não tinha grande participação, e isso foi explicado na época, tem nos vídeos lá. Quando eu resolvo comprar uma operação daquele tamanho, eu basicamente falo, daqui para frente eu não compro mais nada, certo? Porque o CAD não vai deixar passar, eu continuar angariando novas operações de grande porte, uma vez que agora eu comprei a Notre Dame. Outro ponto é quanto tempo vai demorar para eu conseguir de fato juntar as duas operações desse tamanho, são duas operações faraônicas gigantescas, quanto tempo vai demorar para eu conseguir de fato consolidar isso daqui, começar a pensar em o que eu vou fazer daqui para frente, após a consolidação final daquelas operações. Então era um cenário completamente diferente. Se você tivesse ali a fusão de Cobase com Pets, nos R$14,50, R$15, e subisse em cima disso mais 15% no dia, que foi mais ou menos a ideia que aconteceu ali na Apvida, eu possivelmente teria caído fora. Mas estamos ridiculamente muito longe desse preço, certo? No caso da Apvida lá, assim que aconteceu a fusão, a gente viu a liquidação da operação com R$147, se não me engano, por cento de ganho. No caso da Cobase, a gente viu o crescimento agressivo passado por isso médio, mas nada que me chame muita atenção, certo? Então a precificação ali, o momento que a gente vive de pânico generalizado no mercado, não tem qualquer comparativo. E essa é uma parte que tem que ser avaliada quando falando de maturação da operação. No caso da Apvida, eu vi ela chegando no topo ali da capacidade de expansão mais agressiva, eu o preço vim acompanhando. Nesse caso aqui, o preço está longe de qualquer coisa vagamente próxima da realidade, certo? Então não tenho nenhuma intenção de liquidar a operação que tem ali, uma quantidade considerável de realidade para entrar na cabeça do mercado, para daí sim aquilo ali se refletir no preço, e aí sim eu começar a avaliar a possibilidade disso aí. Mas nesse preço agora, eu não liquido por nada, certo? Não tem qualquer, absolutamente nenhum interesse, certo? Então não tem qualquer relação de uma coisa com a outra. espero ter conseguido explicar aqui mais ou menos, mas basicamente isso, tá?